Seja bem-vindo a mais um programa Arte Brasil, que começa agora pra você. Obrigado pela sua audiência, você de todo lugar do Brasil. Nossa audiência não para de crescer, viu? Obrigado mesmo de coração. Hoje no programa nós vamos ter bordados, olha só, bordado indiano, hein? Flor Kamalkadai. Valkyria, tudo bem? Tudo bom, Rogério? Como é que é essa flor aí, hein? É uma flor indiana. Que bonita, né? É, isso é um bordado clássico lá na Índia. Ah, é? É, especificamente em Andra Pradesh. O pessoal faz muito esse tipo de trabalho. Eles deram o nome de Kamalkadai. O pessoal conhece, nós conhecemos como bordado Tenerife. Mas, na verdade, Tenerife porque veio da Espanha, depois entrou na América do Sul, via Paraguai, se chama Inanduti. Na Índia, Kamalkadai. Pra nós aqui, a técnica é tecelagem. Ok. Tá? É uma técnica só. Interessante, né? Conhecer toda essa história. É, eu acho legal você ver o caminho, né? É verdade. O pessoal, cada lugar que você encontra é uma cultura diferente, experiência de artesão é diferente, a cultura de vida, o modo de viver é diferente. Então, tudo isso também influencia no bordado. Agora, uma pergunta. É muito complicado porque o nome Kamalkadai já é diferente, né? É diferente. Gente, mas esse é o nome que elas dão ao tipo, o Kamalkadai é o ponto e Kadai seria o trabalho. Olha só, você vai disponibilizar pra produção? Com certeza. O risco, você pode acessar agora mesmo o nosso site, programaartebrasil.com.br, pra você obter este, outros riscos e também assistir aos vídeos do programa, tá certo? Isso mesmo. Vamos começar então? Vamos sim, Rogério. É assim, ó. Você vai pegar o risco e essa é uma técnica que eu costumo sempre ensinar pras minhas alunas e passar o risco pra um plástico, por isso eu coloquei na lista de materiais. Um plástico transparente, porque facilita na hora. Um plástico resistente, né? Um plástico mais durinho, de polipropileno, mais adequado. Você risca com a canetinha de retroprojetor e aí você sobrepõe sobre a toalhinha ou onde você for colocar o bordado. Tá. Tá? Só coloco o papel, o carbono de tecido embaixo e risca. Usa um lápis macio que você pode guardar esse desenho depois. Tá. Que linha que você utiliza? Eu utilizo essa linha que é mais mesclada. Tá. Por que mesclada? O Kamau Kadai especificamente pede uma linha mesclada. Porque lá na Índia o pessoal usa muito uma linha chamada Coney. Não é só aquela de Coney, é o nome dela lá mesmo. Só nós não temos linhas de seda aqui. Ah. Infelizmente. Quer dizer, nós temos, né Rogério? Mas o preço inviabiliza. É, não tem como. Aí você colocou um bastidor. Isso também é imprescindível no Kamau Kadai. No bordado indiano, em geral, se utiliza muito o bastidor. Um bastidor com regulagem que facilita mais pra você ver uma peça como essa que é mais grossinha, né? E assim, a linha, ela é mesclada. Quem trabalha com ponto cruz, por exemplo, vai entender que sabe trabalhar bem com a linha mescla. A linha mescla tem uma variação de cor. No Kamau Kadai existe essa variação. Isso é importante. Lá é uma linha mesclada com três tons. Aqui nós vamos trabalhar com mais tons, tá? Daí, só você ajustar a linha na agulha, Rogério, de forma. Olha, aqui eu prendi um nozinho, né? Você ajusta de forma que você comece ou com a parte mais clara ou com a parte mais escura da linha. Isso fica a critério mesmo do trabalho que a pessoa quer fazer. Tá. No caso, como eu não estou fazendo um trabalho simétrico, ou seja, eu não vou trabalhar com... Eu tenho variação de cor mesmo. Então, o que que eu faço? Se eu quiser um bordado simétrico, eu vou ter que trabalhar com outros tons de linha. Eu saio na base da flor, entro no primeiro degrauzinho. Você percebe que o desenho é graduado, Rogério? Uhum. Saio no próximo degrauzinho e desço novamente. É um bordado, aqui essa parte, ele imita os raios, os raios do nhanduti, que é a renda do sol. Ah, é? É. Por isso que chama renda do sol. O nhanduti é muito conhecido como renda do sol. Eu falo em nhanduti, porque o pessoal que faz nhanduti, o pessoal lá de Atibaia, principalmente, vai reconhecer esse trabalho. Eu tô usando agulha sem... Opa. Agulha sem ponta. Tá, Rogério? E é tudo assim, você vai fazer uma base com esse... com esse... com esses raios. Essa é a base de todo o trabalho. Entrando e saindo, subindo e descendo. Ó lá, ó. Você trabalha pétala por pétala, né? É, na verdade, assim, eu faço os raios... Não, eu posso fazer um trabalho contínuo aqui. Não precisa ser pétala por pétala. O que acontece, como o nosso tempo é curto, eu vou fechar uma pétala, tá? Você vai fazer os raios em todas elas. Ah, entendi. Primeiro, você vai acabar chegando no primeiro raio que você fez, que é esse aqui. Certo. Tá? E aí? Aí, quando você chega naquele primeiro raio, você vai fazer o entrelaçamento que eu vou fazer agora. Só vou terminar esse raio. Eu vou fazer uma pétala completinha aqui e as outras são só sequência. É igual. Tá? É facinho, Rogério. Parece, assim, muito complicado, mas não é, não. Você sabe que é mais complicado quando a gente começa a explicar, né? Você sobe, desce, sobe. Pessoal... Quando faz. Quando faz. Olha, vamos supondo que aqui fosse a primeira, a primeiro raio, tá? Você vai fazer por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo. É só isso. Tá. Volto fazendo por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo. É só isso, Rogério, mais nada. Só fazendo? Só isso aqui. Vai e volta? Vai e volta. Intercalando aí? Intercalando. Você vai ter um bordado de superfície, ele não vai ultrapassar o avesso. Essa parte aí, intercalando, aí sim você trabalha por pétala, né? Por pétala. Essa sim. Não, você pode terminar uma pétala. Pode, você não precisa... O que que acontece? Eu queria ver se dava conta de chegar aqui em cima pra te explicar. Você passa por dentro, por baixo do tecido aqui, entre o tecido e a pétala, pra você poder fazer um caminho único. É verdade. Ou você pode também arrematar, não tem problema. É verdade. Olha, vai seguir fazendo isso até você terminar esse primeiro degrauzinho. Tá. Só dessa forma, hein, gente? É muito fácil. Só por cima, por baixo, por cima, por baixo, mais nada. Até o final. Parece um... Tem um exercício que você faz assim, que tem exercício físico, por cima, por baixo, por cima, por baixo. Porque fica muito rápido de se fazer esse trabalho, Rogério. Você não... Além do que, ele fica um avesso. Você sabe que eu sou chata com avesso, né? Depois nós vamos mostrar o avesso. Ele fica um avesso limpinho. Valquíria, enquanto você vai acelerando aí, olha, vou mostrar o DVD da Valquíria, porque a Valquíria tem um DVD de bordados com a vitrine do artesanato. Olha só. Inclusive, tem um DVD aula também da Flor Kamal Kadai pra você, tá certo? Tem o kit de hoje, não é isso, Valquíria? Olha só. Tem sim. Pra você fazer a Flor Kamal Kadai aí na sua casa. Vai o DVD aula da Flor Kamal Kadai, onde a Valquíria explica bem detalhado. E também tem o DVD dela, o DVD especial ponto, certo? Com vários pontos que a Valquíria separou aí para este DVD, tá certo? Tem ponto cruz, ponto bargelo, rococó, matiz e o ponto atrás, tá certo? E no kit, olha, vai o DVD aula, toalha, agulha, dois novelos, os novelos que ela está usando e também o bastidor. E o brinde, ó, é o DVD dela e três agulhas. Olha só. Você viu quanta coisa? Muita coisa bacana nesse kit pra você fazer aí bordados na sua casa, tá certo? É só ligar agora no 0 operadora 11-3382-2000 ou vitrine do artesanato.com.br. Faça bordados aí na sua casa. Você já finalizou? É, uma mágica. Ah, você já trouxe adiantado. Eu já trouxe adiantado pro pessoal de casa saber como é feita. Porque é muito simples. É só isso. O arremate... E a linha matizada assim fica bonita, né? Fica lindo, Jair. E se a pessoa quiser mais simétrico, ela pode começar a fazer com três tons de linha. Aí ela termina, ela dá um acabamento aqui por trás, né? Certo. Faz um pontinho mínimo lá atrás. Mostra pra ver isso aqui, Jair. Não, não vou mostrar agora, não. Ah, segredinho. É o segredo do próximo bloco, assim ninguém muda de canal. Isso mesmo, o pessoal fica doido. Olha, nós vamos pro rápido intervalo. Na volta, nós vamos mostrar o avesso dessa peça. Você vai se encantar, tenho certeza. O Arte Brasil volta já já. O Arte Brasil O Arte Brasil volta já.